É um chateau que na Amazônia, na Amazônia, em um ano, em uma hectare, em uma hectare, em uma hectare de plantação, em um ano, ele tem para a atmosfera de 7 a 10 quilos de nitrogênios reafindos. Enquanto em uma plantação de cultura agrícola, esse núcleo passa a mais, quase 20 vezes mais que na Amazônia. Na verdade, ela, duzentas vezes, duzentas tipos de nitrogênio, que é a partir do mundo que você vai ficar por juramento, ou você está indo para a atmosfera. Então, pessoal, efeitos, quais são os efeitos desse nitrogênio reafindos no meio do meio? Antes de imaginar, eu queria fazer, eu queria perguntar em relação aos efeitos do nitrogênio diretamente a nós, os seus homens. O nitrogênio, ou um, dois, dois, desde que se encontra a gente, contribuiu na formação do fenômeno chamado chuvas ácimas. Essa chuva ácima, ela agrava os problemas reticatórios e cada dia da população. no meio ambiente, debaixo das florestas, chega a queimar florestas, afastando dali inúmeras espécies de micro-organismos, de flora, de fauna, de flora. Enfim, no nitrito, volando lá no ciclo de nitrogênio, você já lembra, né? Ciclo de nitrogênio, o nitrito, ele, como que eu posso explicar para vocês? Ele, é produzido na, como já disse na, no início da limitícia, o que acontece com esse evento, muitas vezes, para os bebês. Existe uma doença chamada síndrome do bebê azul. Essa doença, ela é causada por um rico presídio no organismo dos bebês. Essa doença, ela altera, às vezes, a perdiada no coração do bebê, dificultando a situação sanguínea, o que faz com que esse bebê fique todo roxinho, todo roxo, todo roxo. Existe uma cirurgia que pode rever a situação, mas, se caso não realizar, imediatamente, é uma doença que pode levar o bebê a óbito, né? E, uma vez, que nós, dois irmãos, também estamos imediatamente nesse barco, eu achei que era importante isso, não é isso? A alteração do pH do solo, na mônia, pessoal, a mônia é uma substância muito tóxica. E ela, em constante presença desse solo, ela pode, não sei o que, ela pode alterar o pH desse solo, causando uma acidez. E nós, bem, sabemos o que tem no subsolo, né? Os tensóis ferráticos, as reservas de água subterrânea, as suas abríferas, né? E o que levam toda essa acidez para os mares e oceanos, que pode levar à extensão entre milhares de micro-organismos, peixes, vegetais aquáticos, enfim. E agora, eu quero fazer uma breve explicação do que serviu ao efeito estufa, ou melhor dizendo, a influência do ciclo de micro-organismos, no efeito estufa. Será que eu vou fazer isso aqui, né? Então, pessoal, efeito estufa. Efeito estufa, pessoal, não é aquela salva que você está imaginando que você ganhou a tempo, em princípio é eu, entendeu? Não é nada que eu tenho nisso. Efeito estufa é a nossa menina. Ele é do tempo. É ele que vai dar a nossa vida aqui na Terra. Se ele é feito estufa, a Terra recebe em direturas baixíssimas, supondo-se ser.